Voltei. Estou online, não está gostado. Estou mandando telegram. 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 E lá no grupo no Telegram para ficar show de bola Tá bom, tem seis pessoas vendo Imagino que seja no YouTube Eu estou colocando Eu tenho um chat aqui Eu estou falando pelo Hangout Soner E eu tenho um chat aqui Eu estou vendo Eu coloquei uma pergunta Não sei se tem mais alguém Eu estou conseguindo ver as respostas Se vocês puderem Digitar aí para eu ver que está todo mundo junto Seria legal para eu poder Ou eu não sei se vou ter que ficar chaveando Entre aqui e o YouTube Tomara que não precise Porque aí fica mais fácil Mas eu tenho o link do Hangout Soner Dá uma olhada Eu coloquei lá no meu Twitter O meu Twitter é TechS T-E-C-H-I-S-S-E Se vocês puderem olhar lá Vai ter o link para o Hangout E vocês podem participar Eu e o Gustavo aqui A gente consegue falar Trocar ideia via áudio E aí a gente consegue E a gente consegue interagir O Gustavo está me falando aqui Que a janela do Hangout E o chat do YouTube São diferentes Tá bom Eu vou ter que então achar Com a galera Eu vou ter que achar aqui o chat Onde o pessoal está vendo O que vai me dar mais um trabalhinho Página do vídeo Vamos lá Na página do vídeo Página do vídeo Do lado onde tem o Top Chat Você consegue dar três pontos E clicar em Pop Out Chats Que aí ele vai sair A janela só com o chat E vai tirar o vídeo Melhor coisa Tá, mas aí eu tenho que achar lá Eu tenho que achar esse streaming Lá no YouTube agora Nada, o próprio link Que você compartilhou Ele já Não, peraí O link do YouTube Deixa eu te passar aqui Esse é o da live Tá, vamos lá Legal Ah, agora eu vejo o chat Show Aí eu tenho que vir aqui no Isso, na Show Já vi Já cheguei Legal, legal, legal Agora foi Finalmente Eu não conheço uma pessoa Até agora Que não teve problema Como a primeira vez Com esse Hangout De novo É muito complicado Show de bola Pô, cara Difícil Difícil Mas beleza Pessoal Tô vendo o chat Aqui do YouTube Já Já consegui ver Acho que agora foi Edson falando Já Edson estava com a gente ainda Glider se mateve com a gente Show de bola Então Então tá maneiro Deixa eu pegar aqui Também o link do Hangout Pra vocês Pra vocês Tentarem ver se conseguem Falar com a gente Tá Entrarem no ar junto E aí se vocês Se juntarem a gente A gente vai junto Aqui Vocês podem trocar ideia Tá Enquanto vocês vão Se juntando aí Eu vou começar A preparar o ambiente Vamos lá Vamos começar Pegando uma Um lugar Pra gente colocar Isso aqui Aqui Deixa eu criar uma pasta Aqui Um canal Estou preparando aqui Uma pastinha Pra colocar os arquivos Que vai produzir hoje Está de ponto de lua Já existe Vamos lá Vamos abrir o Atom Vamos lá Agora Agora Compartilhar a tela Então pessoal Eu estou vendo aqui Que mais ninguém Se juntou Ninguém mais se juntou No Hangouts em si Tá Vocês estão tendo dificuldade Aí Estão 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 de boa No chat Eu vou ficar conferindo O chat de vez em quando Mas quem quiser Participar comigo Gostava Vocês estão vendo Que o Gustavo De vez em quando Aparece aí No ar Gabriel Eu estou com o chat Aberto aqui Direto também Estão perguntando E eu E eu vendo Enquanto você está No screen share Aí Eu pipoco Ah show de bola Show de bola Então pessoal Quem quiser Eu passei o link Do Hangouts Está no chat Se vocês puderem Se juntar a gente Perguntar Beleza Quem tiver com vergonha Não quiser Se quiser só mandar no chat De boa também Importante a gente Trocando as ideias Gabriel Guerra Você é da família Do Gustavo Guerra Gustavo eu já trabalhei com ele O nome famoso Gustavo Super Gentil Vamos lá Então Então gente Vamos lá Hora de compartilhar a tela Compartilhar a tela Então vamos lá Vamos começar Como é que então Eu já devo ter falado isso Vou repetir Para quem chegou agora Porque agora É o nosso começo De fato Quase 40 minutos Atrasado Mais uma vez Galera Desculpa aí o atraso Tive vários problemas aqui Porque Na época que eu fiz A primeira transmissão ao vivo Há um tempão atrás Foi bem mais tranquilo Eu não tive a dificuldade Que eu tive hoje Tá E acabou que eu consegui Tô com o YouTube funcionando O Hangout funcionando Então quem quiser interagir Junto com o áudio Tem condição Quem quiser o chat Tem condição E a gente tá com o setado pronto Todo mundo consegue ver minha tela já? Aqui tá beleza O pessoal do chat aí Tá conseguindo ver minha tela? Tá? Tá? Valeu, Gabriel Não conheço o Gustavo não, né? Beleza Gustavo Guerrero Eu quero dizer Não o Gustavo Que tá aqui com a gente Bom O pessoal não falou nem que sim Nem que não Então eu gosto Me que tá tudo bem É Sim, show Show Beleza Beleza Então vamos lá Então surgiu O Gustavo Que tá no ar com a gente aqui De vez em quando Ele tá Falando aí junto comigo Ele tava começando a estudar A web Com rua E aí ele me pediu Um bizu, né? Será que você não faz um vídeo aí? Sobre Pedi até sobre o lápis Que é um framework Até mais bombado E tal Que já tá Mais tempo Mais maduro aí no mercado Mas ele mostrou o Pegasus Eu dei uma olhada Vi que era simples Tranquilo E aí eu fiz um exemplo Pra mim Rapidinho aqui Pra 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 ter uma noção E aí surgiu O A ideia De eu Compartilhar isso Com vocês Hoje Tá Então qual a ideia É que Eu já tenho tempo Que eu fiz o exemplo Então tem algumas coisas Que eu realmente Eu esqueci Eu vou Fazer do zero Aqui hoje com vocês Mas é bom Porque quem tiver Mais no início Vai ver que Dá pra gente ir Passo a passo Montando uma coisa Mesmo pesquisando No Google Pegando As informações Que a gente tem Lá no Lularox Que é onde tem O pacote Pra gente instalar Se alguém quiser Codificar junto Pré-requisito Vai ser ter Um Lua Ativo na máquina Tá Com o Lularox Instalado Tá Se não ficar Agora Se não tiver Agora O vídeo Vai estar gravado No YouTube Então vocês vão Poder voltar Depois e refazer O exemplo Tá Mas é isso Que a gente vai fazer Vamos seguir Usando o Lularox E eu vou usar Por comodidade O Lua 5.1 E não o Lua 5.3 Que está na minha máquina Já instalado E ele vai atender Perfeitamente Se não atender A gente faz Umas gambiarras Que vão ajudar Tá Beleza Show de bola Todo mundo de boa Então vamos lá Primeira coisa Que eu vou fazer Aqui É chamar O meu editor De texto Que eu uso Atom Vamos abrir ele E eu vou também Chamar agora Vamos na página Do Pegasus Vamos lá No projeto Pegasus Boa Pegasus Evandro Evandro Um abraço Para o Evandro Se ele chegar A ver esse vídeo Depois Eu conheci ele No Loconf No ano passado Gente fina Tá Dando crédito Para ele Da autoria Do Pegasus Tá Então tá aqui O projeto No GitHub Tá Mas ele tem Papote no LuaRox Até onde eu consigo Lembrar Vamos lá LuaRox É Eu acabei de fazer A instalação Pelo LuaRox Aqui Tá aqui Leandro LG Pegasus Leandro LG Evandro LG LuaRox Então tem Tem jogo Beleza Show de bola Eu vou abrir Aqui Um terminal Para mim Eu uso Windows Tá O signo Linux Não é nenhum Problema Tá Problema zero Signo Linux Talvez Vocês tenham Só uma questão De Dependendo da distribuição Que vocês Estejam usando O Lua padrão Vai ser o 5.2 Ou 5.3 Dificilmente vai ser o 5.1 Mas eu acho que não vai pegar Nada Eu acho que vai dar tudo certo Tá Eu vou começar aqui Criando um arquivo Que eu vou chamar De main.lua Depois a gente muda O nome de acordo Com a necessidade Tá Mas por enquanto Eu vou chamar só de main.lua Só para a gente começar Só para a gente ter tudo Setup aqui E uma coisa importante Também Que eu quero deixar Para vocês É o código Disso aqui Então vamos entrar No GitHub logo De uma vez Deixa eu ver se eu já estou logado Na conta certa Sim Então eu vou lá Na minha conta Vou já criar um repositório Para isso aqui Então deixa eu Já criar um repositório Para esse exemplo Repositório Vou chamar exatamente Do nome que já está aqui Então vai ser Exercício De contar Micro Framework Web É público mesmo Adgit ignore Não precisa disso Licença não precisa E um Qual que é MIT Um MIT Tem Um MIT Que é bem legal Para o pessoal poder usar Readme Ok Create repository Beleza Então já tem a licença Já tem aqui tudo E vamos fazer um clone Create clone Ele vai ser aqui mesmo O que eu quero Tá Aqui A gente vai ter O data vazio Vamos apagar aqui MIT O que eu estou ali MIT Colônia Tá Eu só vou tirar Esse cara daqui Ok Beleza E agora Vamos criar de novo O nosso Novo Arquivo de texto No .lua Beleza Se a gente voltar no átomo Vai estar tudo certinho lá Espero que sim Churibola Tudo que a gente precisa Tá bom Pessoal Alguma dúvida No processo Que Ia ser bom Menino dar um pouco Mais de zoom Na tela Aqui Vocês conseguem ver Aqui É Tutorial Tá maneiro Esse tamanho De tela aqui Ou tem que aumentar Mais Tá bom Ou tá Comenta um pouco Show Mais um pouquinho Tá Talvez eu vou ter que Só ficar fazendo É Alt-tab Que eu acho que ficou Meio pequeno Mas eu posso esconder Isso aqui também Pronto Tá maneiro agora Edson Esse aqui pediu Pra aumentar mais um pouco Show Show de bola Vamos pegar aqui também Acho que eu vou precisar Dar um Também aqui Aumentar um pouco Show E aí vamos também Dar um CD lá Pro Diretório Show Estamos Lua Roda Roda Beleza Estamos Certinhos aqui Pra quem Achou estranho Eu Digito LS Mesmo No No Windows Que eu tenho Mígia Dado Instalado E aí Ele E aí Ele fica Eu tenho Comandos do Linux Aqui Eu me acostumei a usar Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gosta Gosta Certinho Então Já temos O repositório Vou Colocar Pra vocês Aqui O endereço Do Pone Já no Chat Tá Então Assim Que a gente Tiver Terminado Aqui Vou Fazer Alguns Comits Aqui Hoje Ainda Alguns Push Hoje Para o repositório O código Vai Estar Lá Tá Então Até Agora Alguma Dúvida Com o que Eu fiz Até Agora Porque Não Só Lua Mas Eu Também Posso Esclarecer Sobre Isso Alguém Quer Tirar Uma Dúvida Que Eu fiz Até agora Ou Toca o barco Bom Eu vou Seguindo Aqui Então Vou Começando Para a gente Para a gente Poder Avançar O que Que É Que É O Pegasus O Pegasus É Uma Lib Para a gente Fazer Servidor Web Tá Tem um Pequeno Tutorial Aqui Dele Tá Que Mostra Como Inicia O Servidor Tá O que Que É Mais Importante A gente Saber Eu Não Sei Quantos De Vocês Estão Acostumados Com Programação Web Tá Mas O Principal Conceito Que A gente Tem Que É Programação Web Funciona Através De Requisições E Cada Requisição Não Depende Das Outras Requisições Né Então Se Então O que Acontece A gente Vai Ter Um A gente Vai Ter Aqui Um 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 Servidor Cliente Um Servidor Tá Esse Aqui Vai Ser O Cliente Esse Aqui Vai Ser Servidor Tá E O Cliente Faz Requisições Ao Servidor O Servidor Processa E Devolve Uma Resposta Ao Cliente Então É Sempre Esse Círculo Requisição Resposta Requisição Resposta Tá E É Isso Basicamente Isso Esse É O Mais Básico Que A gente Tem Que Entender É E Cada Requisição Dessas Né Se eu Faz Uma Primeira Requisição Depois Uma Segunda Requisição Uma Terceira Requisição Cada Uma Delas É Independente Entre Si É Como Se eu Rodasse Um Programinha No Servidor A Cada Vez Que Eu Faço Uma Requisição Então Então Fiz Uma Requisição Ele Processa Tudo Que Tem Que Processar Prepara Uma Resposta E Manda Resposta Tá É Isso A gente Vai Ver Aqui Ó Tá Quando A gente Pega Aqui No Pegasus Deixa eu Aumentar O meu Deixa eu Aumentar Aqui Minha Fonte Tá Quando A gente Pega Esse Exemplo Do Pegasus Ele Aqui Nessa Parte Do Código Ele Inicia O Servidor Tá E Fica O Perdão Ele aqui Faz o Setup Do Servidor E Aqui Ele Inicia O Servidor E Repara Que Tem Aqui Duas Variáveis Request E Response Tá Que É Exatamente Isso Que A gente Está Falando Request São Os Dados Da Requisição E Response São Os Dados Da Resposta Tá Vou Fazer Uma Pausinha Aqui Pra Saber Se Está Todo Mundo Junto Comigo Porque Essa É Uma Das Partes Mais Importantes Está Todo Mundo Junto Quem tiver Alguma Dúvida Fala Agora Porque É Importante Tirar A Dúvida Agora Eu estou aqui Eu estou Vamos lá Todo Mundo Compreendendo Sim Chorebó Esse É O Principal Conceito Que A 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 Ser Mais Simples Tá Então Repara O Que É Que A 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 com o LuaRox, a gente vai instalar ela a gente carrega ela no nosso programa com o require ele vai carregar uma tabela que tem as funções que a gente precisa usar aí eu vou instanciar um servidor passando a porta que eu quero tratar e o location, esse location aqui eu lembro que eu tive dúvidas na época que eu vi e eu já esqueci o porquê dele mas a gente relembra hoje e com isso a gente cria o servidor instancia ele e com esta função aqui start do servidor a gente faz com que ele comece a ouvir esse ciclo de resposta de requisição-resposta requisição-resposta então essa função aqui, o que ela faz? essa função start ela pega uma função qualquer tratadora nossa que é essa função aqui termina nesse end e vai chamar essa função para cada requisição para cada requisição que for feita ele vai pegar e executar essa função aqui tá? então é isso instancia o servidor faça ele começar a ouvir o loop de requisições dele e toda vez que tiver uma requisição web ele pega a requisição e processa aqui tudo bem aí? eu vou copiar esse código tá? beleza todo mundo junto aqui agora quem for tendo dúvida vai digitando que eu vou voltar lá de vez em quando tá? então eu vou copiar o código aqui tá? e eu vou rodar ele desse jeito vou simplesmente rodar ele desse jeito tá? então vamos aqui no no lua o que eu vou fazer é o seguinte eu já salvei tá? então lua vem com lua então tá dando um problema pegasus not found porque eu não instalei o pegasus ainda tudo bem então o que eu vou fazer? deixa eu colocar isso aqui vamos instalar ele então lua rocks não sei se eu percebi melhor lua rocks install pegasus tomara que no windows ele vá tão bem quanto foi no linux é pra mim no linux ele chorou com lzelib vamos ver ele pediu pra instalar eu tive que instalar o zelib 1b-dev então fenda de pendência lua soca de 3.0 rc1 compile lua soca tá porque ele tá tentando compilar tá chato isso hein chato isso é como é que eu vou resolver isso aqui porque vai demorar um pouquinho pra gente tentar resolver isso pra valer deixa eu tentar mais uma vez que as vezes vai se não funcionar já sei o que eu vou fazer eu inicio uma VM com o linux e eu vou nela não foi mas não tem problema eu vou iniciando aqui no virtual box enquanto a gente vai conversando e eu vou tentar subir no linux vou ver só se eu tô bem de memória aqui pra não dar nenhum pau tá bom então tem uma máquina Ubuntu aqui eu vou começar ela conseguindo me ouvir daí Eric consigo sim tranquilo tá beleza então tem outra máquina o meu virtual box tá tudo errado o meu state 6 horas que eu pentei ele pessoal que usa o Windows tá vendo cara hoje só porque eu resolvi transmitir as coisas ficam dando errado então vamos lá vamos continuar aqui no vamos continuar aqui no 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 exemplo eu vou eu vou ter que ir fazendo aqui as coisas sem rodar enquanto depois que eu evoluir um pouquinho no código eu vou a gente vai conversando e eu vou tentando resolver aqui eu tenho que detonar o o snapshot do do meu virtual box vai fechei abriu de novo vou ter que detonar o snapshot do meu virtual box que ele vai funcionar mas vamos continuar aqui porque dá pra gente dá pra gente seguir mesmo sem rodar depois eu eu dou um jeito de rodar aqui pra vocês poderem ver então o que acontece aqui ele vai executar o servidor de fato tá mas assim esse cara aqui não vai fazer nada ele vai pegar e vai só dar um print na tela com it's running tá o que eu quero na verdade é que é pegar esse objeto response e preencher ele de uma maneira que quando o meu o meu browser é é de modo que o meu browser receba esse cara e tem um html pra ele é pra ele poder exibir tá então o que eu vou fazer eu posso pegar por exemplo vamos olhar aqui dentro do como eu qual a primeira coisa que eu quero fazer eu quero poder pegar um endereço dentro do meu do meu servidor tá uma url e dentro dessa url eu quero poder é especificar um recurso qualquer que eu queira tá então basicamente eu quero fazer o seguinte vamos começar a editar aqui se eu tiver um pegar o meu request eu quero saber qual o endereço que ele tá usando vamos dar uma olhada não pega porque ele deve me dizer pelo objeto request como é que eu pego o endereço da requisição então aqui eu tenho olha dentro do request eu tenho as propriedades do request tem o path que é uma string que é a string do request tem os headers que é uma tabela são os headers http que dão várias informações sobre a requisição tem o método se ele é post se é get put e outros a query string quer dizer que são os parâmetros que vem depois do 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 link em si por exemplo tentar mostrar a query string pra vocês ver se aqui nessa página tem aqui não tô dando sorte a query string ela é uma a interrogação né se eu digitar por exemplo hptps . barra barra exemplo bom e aí vem a query string que vem a interrogação e é um parâmetro por exemplo a igual a aí esse parâmetro a é tem o valor um e ele pode ser lido pelo parâmetro query string que tá aqui no request tá é post é um dicionário que tem os os quando quando o método é post eu tenho esse esse essa tabela post que vem com os dados com o dicionário dos parâmetros de post tá que é parecido com o query string tá o ip da chamada do cliente e a porta que ele que em que o pegos está rodando tá é beleza minha pergunta até agora é deixa eu tentar aqui detonar aqui o screenshot e dá um atrás assim discard discard verdade só só nem de março mesmo hoje ele vai pensar que ele foi no ponto dele foi nem isso não vai ajudar hoje deixa eu tentar essa aqui tá deixa eu atualizar esse cara enquanto a gente vai falando tá 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 A gente vai oferecer a opção de update, mas ele não pede para fazer o update. Chato isso, mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, eu vou ter que mudar a estratégia. Já que eu estou com esse problema de instalar essa lib, eu vou pegar o código que eu já tenho pronto do Pegasus e eu vou explicar para vocês as modificações que eu fiz, para vocês poderem ir acompanhando. E aí eu vou ficar devendo para vocês, infelizmente, rodar, porque eu estou com os meus problemas técnicos aqui. Desculpa mais uma vez, gente. Mas vamos lá, que dá para a gente fazer bastante coisa. Eu tenho aqui nos meus cursos Lua Tutorials, Pegasus Server, eu tenho aqui esse arquivo. que está aqui, que já está com o nosso, que já está com o framework que eu estava falando para vocês pronto. E eu vou explicar para vocês as modificações que eu fiz nele. Desculpa. E como eu cheguei nele, tá? Vou ficar devendo para vocês só essa questão de ver ele rodando aqui por causa da instalação. Mas aí eu me comprometo a complementar para vocês. O que vocês podem ver aqui é o mesmo cara, tá? Eu acho que eu não modifiquei nada em relação ao outro, tá? O mesmo cara, a mesma porta, o mesmo endereço, tá? Não muda nada. Mas a função start em si, ela está bem diferente, tá? A função start, repara o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo o método da requisição, tá? Se ele for um get ou um post, tá? E eu estou imprimindo o path. Isso a gente vai ver quando rodar o Pegasus, né? Se a gente conseguir soltar o Pegasus aqui na linha de comando, nesta área, a gente iria ver ele printando essa string aqui, tá? E aí tem uma função dispatch. O que é essa função dispatch? É a função que permite a gente receber as requisições e fazer alguma coisa com ela, tá? Eu estou pegando o caminho da chamada, o request que eu quero e passar no request e o response. Essa função dispatch é que permite para mim o quê? Dado o endereço que eu forneço no servidor, né? Tipo esse endereço que eu passei aqui, né? Exemplo.com. No meu caso, eu colocaria localhost, tá? 2.9090, não é isso? 9090. Interrogação A1. Essa requisição é chegando no servidor, tá? Nesse código. E aí o método, eu digitando lá, né? Vamos fingir que eu estou no... Vou digitar aqui. Ele ia pegar esse endereço. Ele vai dar um erro aqui no caso, porque ele não está. E aí ia pegar esses parâmetros e o endereço, tá? O que acontece é que eu, com esse cara aqui do requestPath, consigo pegar esta parte aqui do path e eu estou passando a requestResponse para ele junto. E o quê que ele faz, na verdade? Eu escrevi essa função. Ela está aqui em cima, tá? Essa função vai processar a requisição, pegando meu objeto request e preenchendo o objeto response. Eu pego o request, vai pegar os dados, vai pegar o dado request, vai conferir a rota dele direitinho e a partir daí eu vou pegar uma resposta que vai ser gerenciada pelas minhas rotas. E aí, vamos lá, deixa eu ver no chat agora, conferir. Tá, ninguém está comentando nada, mas se tiver dúvida a gente vai falando aí. O que que eu estou fazendo aqui? O dispatch, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as minhas requisições e vai distribuir. Voltando no meu exemplo, é como se eu pegasse aqui, eu tivesse vários controladores diferentes. Se eu tivesse aqui um controlador para minha home e um controlador para uma outra página qualquer. Tá, aqui no caso eu estou chamando de do detail. Tudo detail. E aí o meu dispatch faz o quê? Ele passa para a home e passa para o to do detail. Tá, e aí ele vai olhar os dados da minha requisição, pegar os dados da minha requisição, processar aqui internamente e decidir para onde vai. Se vai, se eu vou pegar o meu processador de home ou meu processador de to do detail. Essa ideia aqui do desenho, ela está clara para vocês? A galera está mudinha, mudinha. Não, mas está tranquilo. A ideia aqui é o dispatcher fazer esse tratamento. E aí o dispatcher vai fazer o quê? Ele vai fazer esse tratamento e aqui dentro dele eu estou delegando para ele preencher a resposta que vai ser devolvida aqui. Então ele vai preencher o objeto response e quando ele terminar de trabalhar o objeto response, tá? Ele vai salvar o objeto response aqui dentro. E esse response é enviado de volta para o meu cliente, tá? Então aqui o que acontece? Vamos lá. A ideia é essa. É importante entender a ideia porque aqui que mora, aqui é o coração do código todo, tá? E é aqui que a gente vai começar a trabalhar agora e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui, tá? Aqui, vamos lá. Antes de eu chegar aqui no dispatcher, eu vou chegar aqui nos processadores, tá? Das requisições. Quando eu chego no home, eu já sei que o meu request é por barra home. Onde é que eu defino isso? Eu defino aqui nessa tabela de rotas. Então, o que que eu estou fazendo? Quando a minha requisição for barra e não tiver nada, eu quero o meu home processando. A minha função home, tá? Então, essa minha tabela de rotas diz exatamente o seguinte, olha. Se a minha requisição chegar localhost e mais nada, então quem vai executar é o home. Se, por outro lado, eu receber uma requisição, tá? Isso aqui, esse projeto que eu fiz aqui, esse exemplo, era um esqueletão para fazer um todo list. Então, eu estou aqui com, se eu receber um barra todo, aí essa expressão regular aqui, que em lua significa quantos números, um ou mais números, tá? E depois, detail, tá? Terminando em detail, isso aqui diz que eu estou terminando, né? Aqui pelo fim da expressão. Então, o controller que eu vou usar é o to do detail. Tá? Então, se vocês repararem, eu estou usando uma arquitetura, estou me direcionando a uma arquitetura MVC, em que esses caras aqui são os controllers, e aqui eu estou dizendo como que cada requisição chega no seu controller específico, tá? E aí, a função de SPAT, qual é a missão dela? A missão é ela chegar e, dado uma rota qualquer, dado uma URL qualquer, ela tem que dizer qual rota o cara tem que pegar olhando a tabela de rotas, tá? Então, se eu olhar aqui, as rotas, né? O que eu estou fazendo? Eu vou pesquisar pela rota, na tabela de rotas. Aqui, gente, por favor, digitem aí, olhando o código, se vocês tiverem qualquer dúvida nesse código que está escrito aqui, tá? Porque aqui tem bastante coisa. Esse código aqui, ele está bem denso, digamos assim, né? O URL tem bastante coisa acontecendo aqui. Então, para cada linha que estiver rolando, se vocês tiverem dúvidas, me pergunta que eu paro para explicar, tá? Então, o que está acontecendo? Eu vou pegar a URL, tá? Perdão, estou aqui nessa linha aqui. Eu vou pegar a minha tabela de rotas e vou iterar nela. A ideia aqui é o seguinte, verificar se a minha rota atual bate com alguma das rotas. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a função find, tá? Passando a minha URL como expressão regular. Perdão. Passando a minha URL como a minha string sobre a qual eu quero achar alguma coisa, né? E estou passando a rota atual, né? Essa parte da rota, né? Lembra? Quando eu faço o meu ePairs, ela está pegando primeiro essa linha, depois essa linha, tá? Então, eu estou olhando essa linha. Então, a minha rota é essa tabela. Tá? Sendo a minha rota essa tabela, o que ele vai fazer agora? Eu vou pegar o meu primeiro elemento da tabela, pegar o primeiro elemento da tabela e eu vou, com esse primeiro elemento da tabela, vou tentar obter a expressão regular. Que é esse cara aqui. E aí, eu vou fazer um match da minha URL contra a expressão regular que eu coloquei lá. Ok, aí? Dentro da tabela, dentro da tabela, Elite, eu tenho que listar todas as... Ah, tá, tabela Rounds. Dentro da tabela Rounds, eu tenho que listar todas as rotas que eu tiver. Sim, isso aí. Isso aí, Edson. Era que um ponto curioso aí... Fala aí. Por que nessa linha 23, você tem um local match igual a uma tabela e dentro da tabela o String Find? Ah, legal. Bom, bom, bom. Deixa eu puxar aqui a janela, gente. Alguém ligou alguma batedeira aqui, sei lá. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Pessoal, uma dúvida. Vocês, quando o Gustavo fala, vocês também ouvem, né? Ele me fez a pergunta agora, vocês ainda não ouviram a pergunta dele, né? Não, ouve. Todo mundo ouve, sim. Então, beleza. Então, beleza. Vocês estão ligados na pergunta dele. Por que que eu coloco... Então, essa pergunta é importantíssima. Por que que eu pego esse match aqui e coloco dentro de uma tabela? Isso aqui dá para mostrar com código bem fácil. Vamos abrir um Lua aqui, tá? Espera aí. Deixa eu sair. E aí, o que acontece? O String.find, o que ele retorna? Ele me retorna número 1. O ponto... Se ele não encontrar nada, ele retorna new, não é isso? Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar minha String1 e dizer que ela é igual a banana. Tá? Vamos pegar agora... Vamos dizer que eu quero encontrar o ma dentro de banana, tá? Então, eu vou dizer que meu... Eu quero saber se existe esse padrão lá dentro. Então, eu vou pegar o meu m... Não, não. Vou pegar... Igual a String.find E aí, eu vou digitar o que eu quero. Primeiro, qual é a minha String? S1. Sobre a qual eu vou procurar. E o que que eu quero achar? Eu quero achar na. Tá? Tá aí, Gustavo? Tô, tô, tô acompanhando aqui. Beleza. Vamos lá. Então, o que que vai me retornar? O que que é o meu reis? O meu reis... Ops. Esqueci. Tem coisa aqui. Tá. É a dúvida print. Print. Reis. Então, repara que no print que o meu reis retornou 3. O que que é esse 3? O 3 é a posição 3 dentro da String. Posição 1 é o B. Posição 2 é o A. Posição 3 é o N. Esse N é onde começa o meu match pelo NA. Tá? Então, ele achou a minha String e tá na posição 3. Só que... Lua retorna múltiplos valores. O primeiro valor retornado é o início da String. Bom, só pra gente... Antes de a gente seguir adiante, deixa eu dar um find por uma coisa que não tem aqui. Que é tipo tu. Tá? Vou procurar por tu dentro de banana. Tá? E agora se eu dar um print reis, ele vai dar new. Porque não existe essa String dentro de banana. Tá? Ok. Só que... Vamos voltar pro NA. O String.find não retorna apenas a posição de início. Ela também retorna a posição de fim. Então, se eu colocar aqui N,fim. E agora eu dar um print. N,fim. Ele me retorna o início na posição 3 e o fim na posição 4. Galera, todo mundo ligado aí? Vamos falando aí. Qualquer coisa me puxa na hora pra gente seguir bem junto que isso que é importante. Então, tá. Até aí, ok. Posição 3, posição 4, eu tô procurando por NA. Mas agora eu quero... Não é a única coisa que a minha função String.find retorna. Ela também retorna... Repara que aqui no meu dispatch eu coloco parênteses aqui. Na minha tabela de rotas, eu tô colocando parênteses na expressão regular da rota. O que que isso significa? Significa que ele também retorna uma captura. Vamos fazer isso agora com parênteses. Então, se eu ver aqui no NA, mas eu também colocar parênteses aqui, ele vai me retornar uma captura dizendo o que que ele achou. Não só a posição, mas também o que que ele achou. Então, eu vou colocar String.find e captura1. E se eu dar um print nisso, ele me retorna. Ele retorna 3, 4 e NA. Mas até aí tudo bem, porque eu pedi pra ele achar NA. A captura é mais legal quando eu passo um padrão pro Lula. E não uma String fixa. Então, se eu colocar aqui agora que eu quero um conjunto onde eu tenha A, N ou A, tá? Qualquer um dos dois. E mais de um. Então, o que que ele vai fazer agora? Ele vai me retornar o primeiro match, tá? A posição desse match, o fim desse match e o que que ele encontrou. Que não vai ser exatamente NA. Vai ser tudo que tiver for N ou A em mais de uma repetição. Tá? Vamos ver o que que ele vai fazer. Repara. Ele agora começou na posição 2, terminou na posição 6 e retornou a nana. Por quê? Porque eu tô passando um conjunto NA. Tá? Esse conjunto NA, ele engloba tanto um quanto o outro. Se eu for processar aqui dentro de banana que a String tem aqui, o B não tá nesse conjunto. O A está. Então, ele começa, o match começa aqui no A. E ele vai continuar procurando. porque o maizinho aqui no final diz um ou mais. Tá? Então, N tá dentro do conjunto. A também. N também. A também. Então, ele começa no 2 e termina no 6. Tá aqui. Começa no 2 e termina no 6. E o meu match é a nana. Galera, tudo bem até aí? Isso é super útil pra todo mundo. Tá? Vai falando aí, Gustavo. Você fez a dúvida. Tudo tranquilo aí? Sim, sim. Não, eu tô começando a entender a lógica desse loop que você faz. Eu tô... Na verdade, o match, o que ele tá te devolvendo aí, é não só... É porque ele tá um step ahead, né? Ele tá devolvendo, no caso, a existência que você tá usando e já o valor do ID que, no caso, você vai usar no futuro na aplicação, né? Isso. Aí você tá chegando, aí você tá um passo à frente aí de mim agora. Eu cheguei no ponto em que eu tô mostrando o que a função retorna. Então, a função tá retorna dessas três coisas, tá? Mas se eu tiver mais matches, ele pode retornar mais coisas, entendeu? Tipo, eu posso ter um outro, posso ter um outro grupo aqui, tá? Eu posso ter um grupo que retorna só N e eu posso ter um outro grupo que retorna só A nessa ordem. Então, eu posso ter aqui um A com mais aqui, tá? Então, se eu rodar isso aqui... Agora eu vou... Vamos lá, vamos lá. Repara. 3, 4, N. Beleza. Só que... Se tem mais uma captura, eu não vou pegar ela. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho que, primeiro, fazer e pegar um C2. Eu posso tentar imprimir C1, 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 C2. E repara. 3, 4, N, A. Tá? O 3 é do início da minha expressão regular inteira, tá? O 4 é o fim da minha expressão regular inteira. E aqui são cada grupo. E o grupo começa onde abre parênteses. Então, se abrir um parênteses aqui, qual é o primeiro grupo? Se eu tivesse um grupo englobando tudo, eu teria um N, A também e esse seria o primeiro grupo, tá? Então, N, A, que é o primeiro grupo, segundo grupo. Só que, qual é a grande questão? Eu não tenho como adivinhar quando vem um match ou quando não vem. Nesse caso, vai vir, porque eu tenho aqui os parênteses, e nesse caso não tem. Então, pra garantir que eu pego tudo, o que que eu faço? Eu jogo o resultado dentro de uma tabela. Então, ao invés de deixar solto assim, que nem eu tô fazendo agora, e eu ter que ficar catando os resultados, adivinhando o quanto tem, eu boto tudo dentro da tabela. Então, agora, se eu fizer com que eu... Fazer igual... Concordo, né? Que o meu match seja igual a uma... Opa, perdão. Em vez de fazer isso, eu faço com o meu match. É igual... Aí, isso dentro de uma tabela... Tá? Então, agora, eu posso printar essa tabela. Agora, a minha tabela contém, no índice 1, o início, no índice 2, o fim, no índice 3, o n, no índice 4, o n. 4a. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui dentro. Tá? Se eu voltar pro meu exemplo do anana, né? Aqui em cima... Vamos voltar lá. Aqui, né? Então, vamos ver a coisa. Vou fazer o meu match igual... Igual... Isso aqui na tabela. Aí, eu vou... De novo. Repara. Eu não tive que mudar essa linha aqui. Essa linha, eu só repeti ela. Por quê? Porque o meu match engloba tudo e eu não preciso mais me preocupar se tem mais capturas ou não. Eu pego todas as capturas direto da tabela. Tá? Pego os valores de início, de fim e as capturas direto. Então, por isso, a tabela aqui. Galera, todo mundo alcançou? Tá todo mundo junto comigo? É, não. Eu peguei. Eu... Entendi. Essa parada é meio enrolada, galera. Se tiver alguém com dúvida, fala aí que... Pô, uma coisa... Uma coisa que eu fiquei na dúvida agora... Tá? Entenderam essa ideia do... Do... Da flexibilidade do find, como que você precaveu ela com... Você antecedeu ela, né? Metendo numa tabela. É... Essa linha 25 e 26 que você arranca... Você arranca as primeiras duas. O que seria o início e o fim do match. Isso. E depois você dá o return no root 2. Se você arrancou o primeiro e o segundo, eu não lembro. O table remove, ele não reorganiza a tabela? Aí seria root 1? Vamos lá. Ele reorganiza a tabela. Ele retorna, de fato, da tabela. Então, eu não vou mais ter. Só que... Não é a tabela route. É a tabela matches. Ah, não. Tá, 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 tá. Não, não. Foi... Foi o overlook meu aqui. Tá. Ele retorna... Na verdade, o que ele retorna é um unpack da... Aí seria... Isso aí é uma função. O home e o TudoDetail, eles são funções, já? São funções. Isso. São funções. É... Se... Se... Galera, quem não... Quem não só... Sacar de MVC, tá? Quem nunca ouviu falar de model view controller, me fala aí que eu dou uma explicada, tá? Mas as minhas funções, home e TudoDetail, são os meus controllers, tá? Eles são responsáveis por processar a requisição que vem do servidor, tá? O meu dispatch é uma etapa intermediária pra me prover essa maneira mais separada de fazer o tratamento da requisição, tá? Em vez de eu fazer um bloco monolítico em que eu fico tratando isso de uma maneira... Dentro de uma mesma função, dentro da mesma unidade de código, o que eu faço? Eu crio essa função dispatch que faz o quê? Ela pega minha tabela de rotas, faz um match com a requisição que chegou e ela distribui, tá? Ela distribui pra quem deveria processar esse cara. E aí essa é a ideia toda, que aí fica mais simples de se processar. Tem uma galerinha que tá aí no chat, que é a galerinha do meu canal, o Edson, o Jadson, vai tomar um peteleco na orelha se não tiver entendendo a MVC, porque eu tô entendendo a MVC. Aí é umas seis aulas de lápis. Ah, maneiro, maneiro, maneiro. Ah, vai tomar um... É, vai tomar um peteleco no... Se chegar e você responder e dizer que não tá entendendo o que é o controller, vai tomar um peteleco. Não, mas galera, não se intimidem pelo Gustavo. É, só os meus. É o momento de tirar dúvida, entendeu? A galera tem que perguntar mesmo. É o momento de tirar dúvida, tá? Tô aqui pra explicar mesmo. A ideia desse momento nosso aqui é estar junto, a gente cumprir. Aliás, só uma coisa, tá? Eu tô vendo que já são 10h34 agora, tá? Eu sei que é tarde, isso é quinta-feira, amanhã é feriado, muita gente pode estar querendo dormir daqui a pouco. Eu vou fazer mais uns 15 minutos aqui pra gente avançar. Não devo terminar o exemplo todo hoje, tá? Eu quero ver se eu cubro essa função de spatch. E aí, meu cumprimento de vocês, de organizar meu ambiente, pra gente rodar isso direitinho e fazer uma nova sessão na semana que vem, pra gente ver tudo rodando, tranquilo, e aí a gente arredonda essa bola, tá? Eu sei que tá sendo chato, eu me desculpa tantas vezes, mas primeira vez que eu tô fazendo isso, então eu tô ainda me adaptando aqui ao processo e tal. Mas, pra não ficar muito tarde pra vocês, eu vou continuar mais uns 15 minutos. A gente fecha pra pergunta, vou colocar no máximo 11 horas aí pra gente, quem quiser fazer pergunta. E vocês ficam à vontade, tá? A gente vai conversando. Mas, até agora, essa linha 23, Gustavo, tá tudo ok? Tá, não, tá perfeito. Beleza. Galera, todo mundo aí também, alguém quer fazer pergunta ainda? A gente tá na linha 23. Se vocês... Quem quiser fazer pergunta na gíria anterior, linha 22, por exemplo. Vocês entenderam a linha 22? Ninguém respondeu. Não, não, o pessoal vai uns pouquinhos, uns pouquinhos respondendo. Enfim, fiquem à vontade, tá? Eu vou seguir adiante aqui, se vocês, em qualquer lugar que tiverem dúvida, me perguntam na hora. Tá? É... Aqui na linha 24, exempt. O que é o exempt? O exempt é uma função que eu criei que se resume nisso aqui, tá? E isso aqui é uma coisa que eu faço, eu poderia ter colocado next tb igual a new lá em cima. Mas eu prefiro dar um nome pra essa operação, tá? Dar um nome bem claro. Eu... Eu quero saber se a tabela tá vazia. Só isso, tá? Se ela tem algum elemento. E o jeito mais simples de fazer isso é chamando essa função next. O que a função next faz? Se eu chamar ela numa tabela que não está vazia, ela vai me retornar o primeiro índice da tabela. Índice tanto numérico quanto não numérico. Então, se ela me retornar new de cara, quer dizer, não tem nenhum índice na tabela, ela tá vazia, tá? Quer dizer, cada vez que eu chamo next e o próximo argumento dela é um índice, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor aqui que eu tenho uma tabela, né? Uma tabela tb igual a na tabela. Vou colocar aqui alguns números. Um, dois, três. E vou colocar assim. A igual a 10 e igual a 20. Tá bom? Então, tem uma tabela. Se eu chamar next na tabela. Se eu chamar next na tabela. Então, vou chamar i igual next tb. Repara, ele vai retornar 1. É o primeiro índice numérico. Agora, se eu chamar next de novo. Chama next tb de novo. Passando o meu i atual. Que deu um novo print no i. Repara que agora é 2. Tá? E se eu continuar fazendo isso. Agora é 3. Agora é o a. Agora é o b. Agora é new. Então, repara. O next, cada vez que eu chamo ele. Ele percorre a tabela um elemento. Ele vai literando sobre a tabela. Tá? Se eu chamar ela com nada, né? Com o índice aqui. O segundo argumento sendo new. Ele vai me tornar sempre o primeiro índice da tabela. No meu caso é o índice numérico 1. Tá? E assim por diante. Quando eu chegar no último índice. Tá? Pra sinalizar que não tem mais nada pra ler. Ela retorna new. Tá? Ou seja. Se eu pegar uma tabela vazia. E chamar next em cima dela. Vamos lá. Dar um print. No next. No next. De. Uma tabela vazia. O que ela vai retornar? New. Isso me garante que a tabela tá vazia. Tá? Lembrando que Lua eu posso chamar funções. Se eu tiver um derivador. Não preciso de parênteses. Tá? Essa linha que eu chamei aqui. Ela é exatamente igual a eu chamar dessa forma. Tá? Eu posso dispensar o parênteses. Então. Eu só tô dando um nome pra essa operação. Então. Se o next da tabela for new. Eu sei que a tabela está vazia. Com certeza. Não preciso de ficar fazendo nenhuma operação muito maluca pra isso. Tá? Então. Se a tabela. Né? Essa linha diz. Se a tabela matches não está vazia. Né? Então eu quero tirar os dois primeiros elementos. Que são o início e o fim. Tá? E a partir daí. Eu quero. Processar a rota. Como é que eu processo a rota? Eu vou chamar a função que está declarada aqui. No meu. Né? Lembra que meu route veio dessa tabela. Tá? Vou chamar a função que está aqui. Com que argumento? Com os meus argumentos. O request. O response. E. O que eu consegui pegar dos matches. Que vão ser. Os parâmetros. Né? No meu caso. Aqui não vai ter nada. Mas aqui vai ter um parâmetro. Que vai ser o match que eu pegar daqui. E aí. Esse parâmetro. Eu vou. Eu vou. Passar pro meu controller. E ele vai fazer alguma coisa com esse parâmetro. No meu caso. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando um HTML. Tá? Se for a home. Ele vai me retornar esse HTML aqui. Se for o meu to do detail. Que está incompleto. O que eu vou fazer. É só. Retornar um HTML com o to do. E. Qual foi o ID que eu passei. Tá? Vou retornar o ID. E ele vai imprimir essa. Cada vez que eu chamar com o ID diferente. Ele vai fazer isso. Tá? Estou achando interessante que o Pegasus. Ele é muito mais. Não quero usar a palavra rudimentar. Eu acho que é a que melhor se encaixa. Ele é muito mais rudimentar do que o lápis. O lápis. Ele já entrega na mãozinha. Esse despete inteiro. Exato. O Pegasus. Ele cobra que você mesmo faça a tua organização. O que apresenta umas oportunidades interessantes também. Dependendo da aplicação que for fazer. É. Eu comparo o Pegasus. Dadas as devidas proporções. Ao Node.js. Tá? O Node é bem parecido ao modelo de processamento. Você instancia um servidor. De uma maneira muito parecida com o que está aqui. Muito parecida. É. Mas o Node tem uma penca de biblioteca. Ele já está bem mais maduro que o Pegasus. Bem mais testado. É. O Pegasus. É. Parece ser um projeto que está. É. No início ainda. Tem bastante coisa para evoluir. Embora seja um. Bem interessante essa possibilidade. Um servidor bem simples. Para alguém que precisa de uma coisa. Rápida. Que. Não vai exigir. É. Grandes cargas de processamento. Que não. Enfim. Coisas que não. Não exijam. Missão crítica. Eu acho que dá para usar. Atento. E que pode ter bugs. Tem que. A pessoa que for usar. Tem que estar atento a isso. É. Acho que o footprint dele ainda é pequeno. Para garantir que tem muito teste em cima. Mas. Mas é bem legal. Entendeu? Dá para. Dá para. Dá para brincar. Bastante com isso aqui. É. Então. Ele é. Ele é definitivamente. Uma ótima opção. Para quando você está com uma parada. Com um tamanho bem menor. Ou que tem que rodar dentro de uma rede. Ou que tem que rodar até local na máquina. da máquina. Porque se você comparar com. Estalar o Open REST. Estalar. Tudo. Né. Você consegue ter uma parada muito menor. Quer dizer. Você está com um SQLite. Aí. Você tem basicamente. Single serve insight. Assim. Para rodar na própria máquina da pessoa. E. Constrói a aplicação para ela no browser. Né. Mesmo. Eu vou escolher. Esse exemplo. Quando eu fiz. Eu fiz um projeto. Eu fiz um projeto ano passado. Para o Rock in Rio. Que eu fiz um servidorzinho rodando Node.js. Com. Com processador de template. Usando. Mustache. para gerar uma paginazinha de administração muito simplesinha e funcionou perfeito ele rodava o servidor a principal função do Node não era fornecer essa página, embora eu precisasse dela para administrar algumas questões mas a principal função desse servidor era concentrar medidas de alguns decibelímetros que a gente colocou lá no evento e aí, para isso ele funcionou perfeito, funcionou direitinho então a gente pode aplicar a mesma ideia nesse exemplo, pegar algum processador de template e colocar para gerar de fato um HTML mais elaborado que esse que a gente está colocando aqui nessas funções, que está muito rudimentar foi um exemplo básico para a gente poder trabalhar hoje mas assim, dá para fazer um framework que pelo menos a parte de controle a parte da build, a gente consegue um refinamento bem interessante a parte do model é mais complicado a parte do model é mais complicado principalmente porque o model também mexe com a parte de persistência de dados então você ter essa parte de ORM não é requisito que o model tenha ORM mas normalmente você precisa para aplicações web você normalmente precisa de persistência precisa de conectar com algum documento de dados dá para a gente fazer algo rudimentar com o model também isso tem que pensar mas mas sim, Gustavo ele é rudimentar dá para fazer algumas coisas e dá para montar uma coisa bem interessante a partir dele, entendeu? pega os endos de desenvolvimento sim, Edson sim se você for olhar lá na página dele aqui vamos ver aqui vamos ver qual foi se bem que tem algum tempo que tem os comits vamos ver os comits como foi o último foi 16 de maio não tem nem tanto tempo assim 16 de maio foi o último comit agora, eu entendo perfeitamente projetos open source você tem um cara que teve uma mega boa vontade de começar um produto colocar ele para o público mas tipo a gente tem que trabalhar tem que ganhar dinheiro também então chega uma hora que eu estou há mais de um ano por exemplo eu comecei o canal colocando curso de Lua curso de MATLAB e eu estou há um ano sem postar nada e hoje foi a chance que eu voltar aqui e trabalho cara, a vida às vezes puxa a gente tomara que não tomara que ele vá continuar agora com mais frequência mas o Evandro está de parabéns o Evandro mandou bem tem um servidorzinho bem legal para a gente brincar é a dor de todos nós organizar trabalho e projeto open source pessoal é é pessoal são 10h46 agora cara eu vou eu vou fechar o exemplo por aqui vou dar uma organizada no meu ambiente no meu ambiente prometo vamos rodar isso ao vivo vou marcar uma outra sessão semana que vem para a gente rodar de fato isso aqui tá não deixar vocês na mão peço imensas desculpas aí pelas falhas que a gente teve hoje e e tipo quero saber se vocês gostaram pode se vocês não gostaram pode falar vai me ajudar se vocês criticarem o momento que a gente teve aqui hoje vai me ajudar para caramba para poder melhorar para os próximos pretendo fazer isso muito mais vezes e vai ficar uma coisa legal para a gente poder interagir quero tirar dúvidas de vocês também poder ver se a gente evolui nisso fazer umas sessões aí que vocês possam realmente tirar as dúvidas de vocês participar bastante então tá aberto para dúvidas gente tá aberto para dúvidas fiquem à vontade se alguém pergunta alguma coisa enquanto isso a gente bate palco cara sabe uma coisa que eu estava pensando vai só perguntando aí sobre o streaming uma coisa que eu falo mais cedo foi sobre o HTTP streaming ah é isso é uma pergunta que rolou no no grupo do Telegram do o Edson perguntava com dúvida com relação ao recurso que o Pegasus pelo menos propõe de fazer streaming por HTTP de fazer o envio em blocos às vezes para conteúdo pesado né para material pesado eu não sei aonde ele viu isso na página vou conferir deixa eu compartilhar de novo com vocês vou ficar procurando vocês olhando a minha cara procurando tá aqui tá em feature native support for HTTP streaming Chanko responses checks how it works tá no re-admin na parte de features tá aí já passou features compatible native system easy API da support para Lua tá então tem um exemplo de código aqui é eu não sei o quão útil esse código seria eu não me engano se eu não me engano o sleep ele trava tudo no Lua é o sleep trava tudo no Lua o sleep não é que nem por quê galera o Lua ele é single thread o que que significa você só consegue executar o Lua numa única thread o processo que roda o interpretador Lua só tem uma thread ele não não vai o Lua não vai estartar outras threads pra você tá o que que acontece se você dá um sleep dentro dessa thread que é a tua única thread ele não faz troca de contexto pra outra thread pra poder ficar executando tem uma galera que trabalha com corotinas e que consegue fazer um sleep mais esperto que ele faz mas ele tem que montar um schedulerzinho antes que pega dispara algumas corotinas e fica monitorando elas e se alguma tá num modo de sleep que não é esse sleep que tá aí tá é se bem que peraí essa function sleep é um socket select talvez sim cara talvez esse socket não seja blocante não aí teria que ver no código do Pegasus não tem que ver no código provavelmente do Lua Socket tá do Lua Socket eu acho que eu acho que isso aqui pode tem a chance de não ser blocante tá e aí mais esperto se não tivesse você sempre pode usar uma biblioteca pra thread iniciar uma thread mesmo não não aí que tá Lua Lua é single thread ponto tá ele não vai criar um novo um novo objeto thread no teu SO tá no teu sistema operacional ele vai rodar numa única thread então se aquela thread bloquear ela vai bloquear o processo inteiro o que pode ser feito é mesmo sendo single thread você tem um esquema de de I.O. assíncrono em que você fica esperando chegar às requisições e aí fica num loop processando tem requisição tem requisição tem requisição e aí você onde na corretina que tiver requisição você trabalha com ela libera aí ela tem que processar o mais rápido possível liberar pra tentar pegar o próximo que aí você aí beleza o servidor pode funcionar assim perfeitamente mesmo sendo uma única thread isso funciona mas aqui realmente eu tenho dúvida tem que dar uma olhada nesse socket select e ver se funciona agora mesmo quando você tá mesmo quando é porque no no ah tenho que lembrar o nome da da biblioteca que eu usei é eu tava mexendo com uma uma biblioteca que ela suportava pelo menos ela dava ela dava a a sensação de fazer isso eu conseguia disparar três coisas pra fazer ao mesmo tempo e pegar o resultado delas conforme saiam então provavelmente ela faz isso que eu te falei ela monta os cadulezinhos antes por debaixo dos panos você não tá vendo mas ela tá com um cara que tá monitorando os seus três as suas três corrotinas por exemplo ou três funções dá pra fazer com função também sem corrotina e ela fica monitorando o status e aí o compromisso é que esses workers eles têm que verificar tem dado pra mim se tem dado pra ele ele processa o mais rápido possível e libera porque se ele ficar muito tempo processando tipo você tem um dado mas aí você nesse seu worker você bota ele pra resolver uma equação diferencial gigantesca ferrou você vai travar teu servidor tá agora se não você é só fazer um processamento de verificar um banco de dados ver se tem um valor retornar o valor então isso é perfeito isso dá tranquilo isso não vai impactar nada achei a eu entendi eu achei a biblioteca aqui é efil o nome dela com dois f's aí tem que ver dentro do código dela se é o que ela faz mesmo efil? é e-f-f-i-l é github.com barra efil barra efil barra efil barra efil barra efil isso é dois f's e um l ops também não não peraí assim o suporte for lua legal aí tem que ver o que que é isso tem que ver porque aí se for se ele tiver alteração em C é não ele usa C ele usa C mas mais xeno beleza ele pode ter sim aí mutex beleza espinho mutex não ele é aí é outra história ele é sensacional assim eu usei ele pra eu simulei um eu usei aquele serviço slow você diz quantos segundos você quer que aguarde e ele te aguarda e depois te dá a resposta do request com a semana HTTP eu usei isso pra testar cara perfeição assim o funcionamento dele perfeição legal existe uma maneira de fazer isso com existe uma maneira de fazer isso com C mais mais você tem que basicamente travar o teu state toda vez que você faça só o state você coloca ele dentro do mutex isso é uma abordagem assim bem nube tá eu olhando de fora assim os caras devem ter estudado um pouco mais da solução mais inteligente mas se você pegar o teu mutex na parte C de lua e travar ele dentro do mutex você vai conseguir fazer só que tipo você tá travando todo o teu estado do lua de uma vez só às vezes você quer investir numa única variável e tá travando todo o teu estado do lua não é imagino que não seja o mais eficiente mas vai funcionar é o 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 tem que rechamar ela dentro do thread. Entendi. É a única chatice, mas é... Mas também, é aquela questão, provavelmente o socket deve ter já o próprio sistema dele. Edson, continuando aqui tua pergunta, aqui, respondendo, desculpa, eu olhando aqui o código, eu entendo o seguinte, esquecendo que eu descompartilhei e compartilhei de novo. Olhando aqui o código, a gente tem o seguinte, a questão do envio em bloco é essa dinâmica de response write, response write, response write, quer dizer, eu peguei, fui reunindo essas três respostas, e aí eu chamo esse close. E aí imagine que quando chama esse close, ele vai entender a resposta como uma só. Tenho 100% certeza disso agora? Não. Eu vou ter que dar uma olhadinha para ver se se é isso mesmo. Mas eu desconfio que o segredo está nesse response close aqui, que ele agrega e depois fica nesse cara. Agora, dado para streaming, se for, por exemplo, vídeo ou áudio, normalmente não se usa HTTP, normalmente se usa UDP, que é um protocolo que vai ter muito menos overhead para fazer isso. O HTTP, na verdade, é um protocolo que está sobre o TCP, então, o TCP tem o problema de você ter que formar uma conexão e exigir resposta. Então, você tem, além de ter a questão do TCP em si, você ainda tem o HTTP por cima do TCP. Já o UDP, ele é paralelo ao TCP, só que ele não exige confirmação de resposta. Você está mandando e pronto, você está confiando que o cara do outro lado está recebendo. Você pode implementar algum mecanismo para verificar se a outra ponta está viva, mas aí você vai ter que fazer na mão. E, normalmente, os protocolos de streaming vão usar ou UDP ou algum outro protocolo desse tipo. Porque se você precisa de resposta de cada pacote, você degrada muito a transmissão. Ele está falando desse Lua Lanes, eu nunca cheguei nem perto desse Lua Lanes. Toda vez que eu já ouvi falar, mas nunca mexi. Dele eu fujo também. Já ouvi falar, mas nunca mexi. Já ouvi falar, mas nunca mexi. Galera, do código, querem perguntar mais alguma coisa aqui? Essa funçãozinha aqui está cheia de coisa para perguntar. Eu nunca usei o streaming. Eu nunca usei. Respondendo a pergunta do Edson. Quer dizer, eu já usei streaming usando outras linguagens. Até já fiz com HTTP, mas de uma maneira muito ineficiente. E depois eu migrei para UDP. O meu Socket tem suporte para UDP. Em algum momento no futuro, se vocês estiverem interessados, a gente pode até brincar com isso. Mas, normalmente, as aplicações são... Pelo menos o web não tem tanta aplicação. Claro que, se você quiser falar vídeo, áudio, sim. É o caminho para aí. Mas aí, eu teria que estudar mais um pouco para poder ajudar com isso. É, não. E tem um aspecto do codec também. Vai ter... Vai ter codec que não vai suportar aquele... Aí é a parte de vídeo também, que ele vai... Ele vai ter problema. Tem arquivo de vídeo que ele só entrega pelo menos que eu passei por experiência que ele só entrega a informação de time code, de tempo, de tudo, no final do... do envio do arquivo. Só no final do binário do arquivo de vídeo que vem essas informações de índice do vídeo. Com a informação de índice do vídeo no final, não adianta de nada. O player não consegue tocar, não vai saber o que está tocando. Mas é engenharia de vídeo. Não é... Então, filho, aí você... Ela tem que ser sua. Aí o pepino já entra hoje. São outros 500. É um outro problema. Basicamente, quem fazia isso, cara, quem tinha esse problema muito era o... O Vimeo no início. O Vimeo no início ele fazia isso. Ele tinha um... Eu não sei por que que eles fizeram isso. O servidor deles, ele literalmente separava o vídeo em pedaços. Eu acho que porque eles acreditaram que o codec que eles estavam usando mesmo com essa deficiência funcionava bem. Eles separavam o vídeo em pedaços e enviavam um vídeo de, sei lá, um dez avos da duração total e o player só começava o play quando vinha esse um dez avos. Por acabado, o player basicamente tocava uma playlist criada pelo software com os mini vídeos que compunham o material original. agora eles já evoluíram isso já bastante até quando eles começaram com esse Vimeo Plus mas no início eles tinham essa deficiência. O Luiz Fernando acabou de entrar. Obrigado aí, Luiz, por entrar. Lápis, eu não conheço Lápis, mexi pouco. Quem está brincando com ele é o Gustavo que estava falando agora. Quer falar um pouquinho, Gustavo? Cara, qual foi a pergunta? Acabei de entrar na live, não vi muita coisa sobre o Pegasus. o que vocês acham do Lápis? Cara, eu estou adorando o Lápis. Cada semana uma descoberta nova com ele. Eu achei ele muito prático, muito, muito prático, muito prático de se trabalhar. E de certa forma, por exemplo, esse despete do Pegasus que estava até na tela do Eric, ele basicamente já está embutido na aplicação quando você inicia o app que você cria variável app que contém toda a instância mesmo da framework com tudo que precisa, com o modelo, com o conector, com as funções já pré-definidas para tudo, ele já faz todo esse roteamento aí, toda essa essa da linha do Eric que vai da 21 até o 32 aí, que é onde ele lupa por toda a tabela, tudo isso, no Lápis ele se transforma basicamente num app dois pontos match e você coloca a string com o destino que você quer, se você quiser que seja um destino variável, que nem um exemplo do Eric que é o id do to do, é só você colocar dois pontos e o id do to do e quando você estiver na função do controller, a única coisa que você tem que dar é self.params. o nome daquele dois pontos que você colocou na string do caminho e ele já te entrega isso certinho ele é muito tranquilo a única coisa realmente que tem que se acostumar é que não tem jeito é o MVC da coisa você tem que estar sempre antenado que você mexeu no controller você tem que ver qual o impacto que isso causa no model que ele está usando e no view que ele está usando senão você não adianta de nada você mexe o controller e o view continua enviando o formulário com a informação antiga ele vai quebrar ele vai dar problema mas fora isso ele é muito tranquilo dá para fazer monolítico também no lápis em um arquivo só tudo enfiado em um arquivo só rodando todo o negócio embora não seja recomendável mas ele é bem orientado mesmo ao MVC então ele bem te incentiva para cada página você ter um arquivo controller ter um arquivo model ter um arquivo atlua de view ele eu gosto muito do lápis assim o único que eu queria mexer até porque me interessava muito a ideia de que era por uma brasileira também Etienne Delcol que era o Sailor mas a própria Etienne já falou olha o projeto ele não está totalmente recebendo gás assim e tal está funcional está rodando tem servidor comercial rodando ele mas ele não está com a manutenção em cima o que é uma coisa que no lápis não acontece porque o cara que mantém o lápis que é o Leafa ele mantém a loja de jogo independente do It ele mantém a framework isso é uma jogada sensacional ele mantém a framework e meio que o funding para manter o framework é a própria plataforma que ele criou com o framework para a venda de jogo independente então assim ele conseguiu uma situação em que enquanto o It.io estiver vendendo um jogo ele estiver tirando comissão da venda dos jogos ele vai estar tendo grana para continuar mantendo o lápis funcionando então assim do ponto de vista de estabilidade release e atualização o lápis é muito mais maduro assim então a minha ideia Luiz pessoal é a gente evoluir nesse exemplo para chegar em algo um pouco mais organizado e ter a capacidade de a gente esconder essa função de SPAT em algum momento hoje ela está aqui porque a gente está pegando do zero a biblioteca crua que a biblioteca nos fornece basicamente aqui o levantamento do servidor e as funções para a gente tratar a requisição e a resposta se a gente for olhar lá na página dele a gente vai ter aqui a API para a gente tratar os parâmetros a requisição a resposta e tem alguns plugins aqui que a gente pode precisar usar mas ele é isso ele não tem ele não infere nenhum tipo de arquitetura sobre ele e aí a gente está criando isso então por isso que a gente tem o SPAT o SPAT veio exatamente com a ideia com a ideia do início eu pretendo em breve comprar um tablet novo para eu poder melhorar esse desenho mas a ideia é a gente poder chegar os caras aqui no servidor quem chegou depois do CS de servidor o servidor entender direitinho qual foi a minha requisição qual foi o endereço que foi pedido e aí fazer o SPAT passar para cada controller direitinho e o controller responder de acordo e mandar a resposta de volta para o cliente então o Pegasus não tem isso dentro da caixa dele então a gente tem que criar e a gente monta um micro framework sobre ele usando o MVC quando estiver pronto a gente vai começar a criar mais arquivos que cada arquivo vai ter uma responsabilidade e a gente pode depois até criar um layout de projeto em que a gente tenha por exemplo as rotas podem ficar num arquivo ou a gente pode dar um jeito de colocar a rota junto da própria função que por exemplo quem usa isso é o Flash quem já ouviu falar do Flash que usa Python ele coloca as rotas junto do próprio controller delas essa filosofia aqui é mais do Jungle o Jungle ele tem um arquivo que é só para as rotas e um outro arquivo que é só para os controles que no Jungle eles são de views enfim é muito torto lá mas eu peguei o exemplo mais próximo do que é o Jungle e se a gente pegar isso direitinho e organizar o projeto já colocar espaços pré-definidos para cada coisa isso aqui vai ficar bem interessante esse dispatch vai ficar escondido a parte que inicializa o servidor vai ficar escondida a gente cria um outro arquivo de úteis para colocar essas funções utilitárias para a gente e isso é um passo que a gente pode continuar depois gente vamos encerrar por aqui eu não sei se alguém tem mais alguma alguma dúvida vou esperar aqui uns dois minutos se vocês terem mais alguma dúvida a gente fecha aqui com uma última dúvida se não tiverem a gente vai encerrando quero só por favor eu vou botar isso depois no YouTube vai ficar publicado queria o feedback de vocês se curtiram a aula de hoje me mandar realmente pode melhorar isso isso e isso vai me ajudar não fiquem melindrados de jogar um pouquinho de pedra em mim podem falar que pode ser melhorado vai me ajudar tá e é isso aí se vocês tiverem qualquer questão a colocar aqui vamos pra uma última dúvida o Edson tá comparando o lápis com o mesmo princípio do Flash do Flash eu não sei dizer porque eu nunca mexei nem com o Flash nem com o Django eu nunca mexi no Flash mas eu já vi o jeitão do código no Flash e no Flash ele usa decorador ele usa o Python tá pra dar muito maneira que é o decorator que você pode usar um uma anotação aqui em cima da função que dá umas propriedades extras pra ela então você consegue definir a rota num decorator e isso é interessante e aí você define elas no mesmo lugar que define a função o Django se dá separado você tem um arquivo pra rotas e um arquivo pros controles usa o Flash guard na abordagem dele que é feita através de decorator isso é o que eu falei como você pensaria como você perguntar semelhante em Lua legal em Lua a gente o decorator do Python nada mais é que uma função que encapsula uma outra função só que ele tem uma sintaxe maneira pra fazer isso então dá pra fazer a mesma coisa em Lua a gente teria que criar uma função só que a gente teria que sempre chamar uma função que tipo declararia uma rota junto com um um controller isso dá por exemplo vamos abrir aqui um arquivo novo aqui de texto isso dá pra fazer da seguinte forma eu posso sei lá colocar criar uma function meu controller e essa função tem que receber o que? tem que receber a minha rota e tem que receber o meu handler vou escrever aí eu escrevo essa função vou colocar aqui eu escrevo a função vai estar o corpo dela aqui com o que ela tem que fazer o que eu faço? na hora de chamar essa função aqui essa função aqui meu controller o que ela vai fazer? ela vai fazer o registro da rota então ela vai criar a tabela de rotas tá? esse cara iria criar essa tabela de rotas pra gente se ele tem uma tabela global sei lá a gente teria explicando um jeito de fazer eu vou fazer um rápido mas a gente pode trabalhar melhor esse exemplo no futuro eu poderia ter uma tabela de rotas assim com as minhas rotas e essa função meu controller ajuda pra enchê-la beleza e aí eu posso no meu código fazer meu controller e aí eu passo a minha rota tipo do mesmo jeito que eu fiz lá tipo vamos copiar só que aqui eu passo só a string mesmo só essa string e aqui no segundo argumento em vez de eu passar a função home a vírgula e aqui em vez de eu passar a função home eu posso passar direto esse cara aqui então com isso eu consigo simular a maneira como o flash trabalha eu pego crio essa função que vai ficar com a função de registrar aí eu já passo uma única chamada a minha rota e o render dela eu posso até para economizar sintaxe eu posso colocar isso aqui na primeira linha e o function aqui vai funcionar eu só preciso só que eu vou ter que chamar esse cara de explícito tá eu vou ir trabalhando isso aí nos nossos próximos encontros pois é Edson foi mal aí cara ver rodando foi uma falha gravíssima a gente não conseguiu mas eu vou preparar todo o barraco aqui para no próximo encontro a gente conseguir rodar direitinho ver funcionando no browser ver o legal obrigado pelo feedback mas Luiz Luiz entendeu aqui o código que eu escrevi cara ficou ficou dúvida você acha que isso aí respondeu a tua pergunta vai ter que esperar esse delayzinho que a reprodução no youtube é um pouco mais atrasada então ele só está ouvindo isso daí daqui a uns segundinhos esse é o chato do hangout que ele tem realmente um delay é é a única única desvantagem dele na verdade assim não beleza ele respondeu aqui respondeu beleza respondeu então show de bola gente então eu vou encerrar a transmissão por aqui hoje espero que vocês tenham gostado vou melhorar esse exemplo vou dar uma arredondada nele tá colocar o código lá no kit hub depois vocês poderem clonar já mandei o link no chat para vocês poderem baixar o repositório fazer brincadeira com ele tá muito obrigado pela presença obrigado Luiz obrigado aí pela boa sorte é é é isso aí galera eu vou eu vou então encerrar aqui já está tarde e bom feriado para vocês espero que a gente se encontre novamente agradecer ao Gustavo cara que fez a provocação fez a gente chegar aqui hoje obrigado aí cara obrigado pelo suporte também pela dobradinha aí saiu de menos quero mais é ver mais conteúdos de lua no youtube porque está fraco tem que ter mais tem que ter mais vamos fazer vamos fazer vamos fazer mais tá vamos lá a gente trabalha Luiz a gente trabalha tanto a gente pode trabalhar os dois exemplos a gente pode fazer tanto no formato que o meu paradigma eu conheço de Angle ou do Flash que a gente pode fazer os dois um dos dois vai dar certo só a gente ir pensando no problema como a gente quer que funcione e executar sempre tem algum jeito de fazer tá valeu galera valeu aí pela força tá brigadão e vamos firme aí vamos surto para vocês aí depois abraço galera valeu tchau 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 tchau